Bem-vindo, amigo internauta. A gente é o Super FC pelo Mundo, especial Copa no Brasil, seleções do Mundial. Falaremos agora de Gana e para contar todos os detalhes da seleção africana, está aqui ao meu lado o Gabriel Pazzini. Tudo bom, Gabriel? Beleza, Fernando. Tudo bem, amigo internauta? Pazzini, vamos começar então pela defesa ali, alguns nomes, mas o principal é o mensar. Vai lá. É isso aí, mensar é o principal nome da seleção de Gana. Gana que não tem, defensivamente falando, Gana que não tem grandes jogadores na sua linha de quatro, nenhum goleiro histórico, mas é uma seleção das africanas, pelo menos, mais organizadas que tem. O treinador conseguiu manter ali um bom padrão tático defensivo, um sistema defensivo que funcionou muito bem já na Copa de 2010 e que manteve isso nos anos seguintes. Chega com o sistema defensivo bem arrumadinho para a Copa do Mundo. No entanto, a gente vai falar mais para frente, tem um grupo bem complicado para conseguir segurar os ataques adversários. Bastante complicado mesmo, mas o ataque pode dar muito bem os quatro ali no meio campo e Osamor Jean, aquele mesmo que errou pênaltis na Copa do Mundo e na Copa Africana, mas pode dar problema, né, Pazzini? Pode dar problema, é bom jogador, né, apesar de não ter rendido muita coisa no futebol europeu, não teve grandes oportunidades por lá, por lá, a carreira dele é mais o futebol ganês, Oriente Médio ali, mas é bom jogador, tem qualidade o Asamor Jean, um bom atacante, tem bom senso de posicionamento, finaliza bem também, tecnicamente é bom de bola. Além do Asamor Jean, a seleção de Gana também tem um meio de campo muito bom, como um Tarissian, que forma uma boa dupla de volantes, experiente, que sai bem para o jogo e um bom trio de meios ofensivos, o Kevin Prince Boatenga, além do Coadzo Asamor, que joga ali pela faixa esquerda, fez uma excelente temporada pela Juventus, e o André Aiu, André Aiu que é filho do Abdi Pelé e que dá dor de cabeça para as categorias de base da seleção brasileira, ganhou o Mundial de Categorias de Base, inclusive sobre a seleção brasileira, em 2009, o Sub-17, filho do lendário Abdi Pelé, maior jogador da história do futebol ganês, é um bom time ofensivamente falando, esse time de Gana. Isso mesmo, mas como o Gabriel falou, vai cair num grupo bem difícil, está num grupo complexo com Alemanha, Portugal, Estados Unidos, mas mesmo assim, acho que briga ali pela segunda colocação com Portugal, né Pazini? Pode ser essa surpresa boa. Pois é, pode ser essa surpresa, né? Mais tímido que os Estados Unidos, não acho que consegue brigar de igual para igual ali com a seleção alemã, mas para o segundo lugar, dá para sonhar em brigar com a seleção portuguesa e avançar a próxima fase. Gana que sonha principalmente em repetir a grande campanha de 2010, quando chegou nas quartas de final, foi eliminada naquele jogo emblemático contra o Uruguai. Duas curiosidades interessantes de Gana, o confronto dos irmãos. Kevin Prince Boateng enfrentará seu irmão Jeremy Boateng no jogo entre a Alemanha e Gana, e além do André Aiu, Jordan Aiu, irmão dele também, filho de Abedir Pelé, está na Copa do Mundo, é reserva das Amorjian no ataque da seleção de Gana. Isso mesmo, bem legal. Curiosidades pelo mundo no meio aqui. Muito obrigado, Pazini, pela ótima participação. Valeu, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Amigo internauta, claro, continue aqui no superfc.com.br para saber todos os detalhes da Copa do Mundo aqui em solo brasileiro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.